1968 Teve um menino e uma menina Eu era tão feliz e não sabia Tô perdendo a minha paz Lembrando de alguns anos atrás Cinquenta ou mais O céu de 68 escureceu Minha veinha foi morar com Deus Me deixou aqui sozinho No lar dos velhinhos Fiquei sabendo que meu filho se casou E o netinho nem conhece o vovô O tempo voa enquanto a gente pisca Eu era tão feliz e não sabia E nos dias de hoje Já faz um tempo que eu não ando bem Minha saúde é forte Mas parece que eu perdi a sorte Tô sem ninguém Onde é que tá a minha filha que era tão bonita Eu tinha grana, amigos e família E agora malema, aposentadoria Tô perdendo a minha paz Lembrando de alguns anos atrás Cinquenta ou mais O céu de 68 escureceu Minha veinha foi morar com Deus Me deixou aqui sozinho No lar dos velhinhos Oh, fiquei sabendo que meu filho se casou E o netinho nem conhece o vovô O tempo voa enquanto a gente pisca Eu era tão feliz e não sabia Mas hoje o sol apareceu e me aqueceu mais uma vez Alguém me interrompendo o tédio do xadrez Uma criança chega e me abraça Vovôzinho faz a mala, a gente vai levar você pra casa Vovôzinho faz a mala, a gente vai levar você pra casa